Fala galera, beleza? Chegando agora, ó Sétima miniatura Da coleção Stock Car Na escala 1.43, galera Então Sem mais delongas, né? Já vamos abrir aqui, ó Essa é a miniatura Como vocês já sabem, ele vem Um encardzinho, né? Vem esse encardzinho aqui Ó, vou tirar aqui pra vocês Isso aqui já não é novidade pra ninguém, né? A coleção Ó, vem com encard Tá? Então Todas as miniaturas dessa coleção Vem com esse encardzinho Que fala a vida do piloto Fala o carro A história da Da competição E etc, beleza? Ó Essa edição É a sétima edição, galera Peugeot 408 Felipe Fraga Beleza? Eu vou abrir aqui É Eu abro com estilete Eu não deixo ela com esse plástico, né? Como vocês já conhecem minha coleção aí Eu deixo ele só na caixinha de acrílico mesmo Na estante, ó Essa é bacana, hein, galera? Vou até tirar aqui pra Mostrar melhor pra vocês, ó Ó Esse é top, hein? Cara, essa coleção eu tô gostando muito Tá vindo muita miniatura bacana A única A única Único defeito Dessa coleção É a forma dos carros, né? Por enquanto só tem o Peugeot Né? Que é esse aqui O Sonic Né? E o E dois Opalas, né? Lembrando aí, galera Que eu não faço assinatura, né? Eu compro nas bancas Beleza? Então é quinzenalmente E esse É a sétima edição aí Dessa coleção, ó Peugeot 408 Felipe Fraga Cimed Ó Bem bacaninha O que eu tô achando bacana Nessa coleção, véi São os detalhes, entendeu? Muito bacana A pintura também, ó Show de bola Bem detalhado Ó As rodinhas Top Detalhezinho no pneu Pneu são de borracha, tá? Miniatura de metal Na escala 1.43 Ó Por cima Ó, aerofoliozinho Show de bola também Então, galera A miniaturazinha Bem top Essa é a sétima edição É... Segundo boatos aí Que a galera tá falando Eu não sei Ao certo Mas essa coleção completa Parece que vai Vai Alcançar aí 60 miniaturas Eu não sei se é verdade Mas vamos aí Tentando Pegar, né? Tem um Tipo um aerofoliozinho Aqui embaixo Não sei se dá pra ver aí Mas bem bacaninha Ó Não sei se dá pra ver Mas assim, galera A coleção É top, véi Coleção muito bacana Na escala 1.43 Infelizmente Não tem Em escalas maiores, né? Pelo menos Eu não sei Mas eu acho que não tem não Só saiu nessa escala 1.43 mesmo Mas Show de bola Vem na caixinha de acrílico Né? Bem Bem bacaninha Ó É sempre bom, galera Na hora que você for comprar aí Nas bancas Né? Dá uma olhada Entendeu? Claro que não vai ter como Você fazer isso aqui Tirar da caixinha Mas Dá uma olhada Na miniatura Entendeu? Vê se não tem arranhão Vê se não tem Peça faltando Retrovisor Aerofólio Tá? Porque geralmente Em banca Eles não tem muito cuidado Né? Então É sempre bom Você dar uma olhada antes Pra você não adquirir Uma miniatura com defeito aí Isso é importante Beleza, galera? Então tá aí A sétima edição Da coleção Stock Car Né? Escala 1.43 Beleza, galera? Videozinho aí pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau